Alguém, parece-me. Esqueci-me. Esqueci-me de frutinha ao caralho da short, hein? Não sei porquê, mas eu tenho um bom sentimento sobre este jogo. É um crawler, rapazinho. A menor deste jogo. É um crawler, rapazinho. A menor deste jogo. Olha aí tanto este jogo. Olha aí tanto este jogo, pach. Eu sou um colete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Ah, já sabia. Foi o Timmy's que o matou. Isto é o Timmy's, merda. Eu tinha que ver que esse palhaço já estava aqui. Alguém colete-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! 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 É um carro melhor que este! Opa! Eu não tenho nem jogadores Pessoas! Pessoas! Fuck! Fica este canário! Fica este carro gordo! Fica este carro! Fica este carro! Ah! Pessoas! Come on! Tenho que fazer ou quero que vejam Cuidado arriscado ou não E aí Que? E aí 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 Não tem nada para fazer de parada, esquece que é a classe botanha, vai ficar aqui fora da zona Onde está a minha pesquisa? Ah! O que é isso? Vamos, tem uma chance! A ver falhaço de foda-se Oh merda Foda Foda Ah, eu preciso de todas as mortes Jesus Christ Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro? Oh merda Mas nem dá um cara A boca Qual é? Olha que lugar que está a piada, tenho que descobrir onde está o outro. Onde é que está o outro, caralho? Não, não, não. Vá lá, vá lá, vá lá, já veio outro palhaço lá por cima, come on. Vamos lá! Ooooooo! Yes! Descanaltenbomb!